Novo Despertar, Capítulo 2 Quando Eli finalmente chegou ao destino, ficou surpresa ao ver o seu novo local de trabalho. Pessoas importantes como o seu novo patrão normalmente desejam que suas casas revelem o quanto os proprietários são ricos e nobres. Assim, conforme ela subiu com o carro através do extenso caminho coberto com cascalhos ao lado da floresta aberta, que revelava Larkford Place, ela descobriu uma pequena, mas encantadora mansão senhorial do século XVI, cercada por rododendros e carvalhos retorcidos. Os tijolos vermelhos ganharam um brilho dourado dos raios de sol da tarde, e a essência de lavanda estava densa no ar depois da chuva. A casa se adequava tão perfeitamente com seus arredores, que ela quase imaginou que a propriedade houvesse crescido junto com a antiga glicínia agarrada às paredes. Pela primeira vez desde que ela decidirá escapar de sua vida, Eli sentiu algo diferente do medo ou desespero. O lugar era lindo. E tão sereno. Uma onda de esperança invadiu. Uma emoção que ela não vivenciava há tanto tempo que suspeitava tivesse sido apagada dos seus danificados bancos de memória junto com todo o resto. À frente da casa, ela avistou um largo pátio perfeito para estacionar carros. Contudo, ela não iria parar o veículo nesse local. Oh não! Ela usaria a humilde entrada dos fundos. Eli mudou a marcha e seguiu através de um estreito desvio ao fado da casa até o quintal calçado com pedras. Os velhos estábulos ainda possuíam largas e brilhantes portas negras, e Eli admirou a cela de ferro forjado que estava parafusada em uma das paredes, enquanto saía do carro e esticava as pernas. Uma vez fora do carro, ela permaneceu imóvel no quintal e fitou a moldura da porta dos fundos da casa. O vento soprou forte contra a madeira da porta, fazendo-a estremecer levemente. Com cuidado, Eli se aproximou da entrada, apanhou a chave de um dos bolsos da calça, que havia obtido previamente com a antiga governanta, e deslizou-a na velha fechadura de ferro. Em seguida, ela abriu a porta de madeira e espiou através do corredor escuro. O entusiasmo que ela havia sentido há apenas alguns minutos evaporou rapidamente, e o que ela sentia era um frio na base da espinha. Cruzar a porta significava tomar uma decisão final. Ao dar o primeiro passo, outras portas de sua vida se fechariam e não haveria mais volta. Mas era isso que ela queria, não era? Seguir em frente? Deixar o passado para trás? Eli deu um passo à frente, e uma vez que superou a primeira etapa, ela caminhou através do longo corredor, seus passos firmes soavam alto no ladrilho, anunciando a sua decisão e mandando qualquer fantasma para longe. Uma porta levava a uma clara e espaçosa cozinha, com uma linda vista do jardim exibida através de um par de janelas francesas. Eli girou nos calcanhares e observou o lugar que seria do seu domínio de agora em diante. Era o sonho de qualquer cozinheira. A casa havia sido recentemente renovada, e ela havia sido informada de que os montadores da cozinha tinham terminado o trabalho na semana anterior. Os utensílios pareciam ter sido retirados de um sofisticado catálogo. Eles até mesmo possuíam cheiro de novo. Uma extensa prateleira ao longo de uma parede sustentava uma fila de livros de culinária. Eli observou-os atentamente, como se estivesse magnetizada. Oh! Ela esteve admirando esse livro em sua livraria local na semana passada. Sem se preocupar com o impulso, Eli estendeu uma das mãos e, alcançando o topo do livro, retirou-o da prateleira. Ela teria muito tempo para explorar a casa. Quase uma semana inteira. Antes do seu novo patrão chegar da viagem ao exterior. Os planos de organização e os complexos lembretes poderiam ser feitos no dia seguinte, quando seu cérebro estivesse em melhor forma para se adaptar com os sons e imagens estranhos. No momento do que ela precisava era descansar. Havia sido um dia longo e cansativo e ela merecia uma xícara de chá. Eli abriu o livro e foliou algumas páginas. Afinal, essa era uma pesquisa justa. Não demorou muito para que ela encontrasse a chaleira, os saquinhos de chá e até mesmo um pacote com biscoitos de chocolate. Enquanto esperava a água ferver, ela vagueou pela cozinha, inspecionando o ambiente com mais atenção. O que era aquilo embaixo do armário de parede? Parecia uma. Oh, fantástico! Uma pequena TV de tela plana que girava em qualquer direção que você desejasse. Eli pressionou o botão ao lado e uma imagem rápida e brilhante preencheu a tela. Um quiz show da tarde. Depois ela aprenderia a mudar os canais. Por enquanto, Eli estava satisfeita em ter alguma companhia expressiva, ainda que o apresentador com voz estridente estivesse começando a se irritar com o disputante que não estava se saindo muito bem. Eli preparou o chá e acomodou-se em uma das banquetas do balcão, com o livro de culinária repousado à sua frente, enquanto começava a umedecer os biscoitos dentro da caneca antes de sugar o chocolate. Ninguém estava ali para censurá-la, estava? Agora, o que ela poderia cozinhar para o grande chefão no jantar da primeira noite em que ele estivesse de volta? Teria que ser algo que o impressionasse, que o fizesse querer contratá-la permanentemente quando os três meses de experiência terminassem. Eli suspeitava que não teria conseguido o emprego se o homem em questão não fosse, a primo de Charlie e B, estivesse desesperado para que alguém começasse o mais rápido possível. Aparentemente, seu novo chefe era uma figura importante na indústria musical. Eli achou que o nome dele lhe soou vagamente familiar, mas ela não se envolvia mais com homens desse tipo. Sua velha amiga Ginny havia ficado verdadeiramente espantada quando Eli mencionara sobre o seu novo trabalho. Ginny havia se emocionado e dito o quanto Eli era afortunada. Eli não a impedira. Satisfeita por Ginny ter ficado dispersiva para fazer qualquer pergunta difícil sobre o real motivo de ela ter decidido escapar de sua confortável vida no campo. Mas Eli não iria pensar sobre isso agora. Dessa vez, ela ficou grata por sua mente ter mudado o assunto, sem desejar olhar para trás, e voltado a atenção para o livro colorido repousado no balcão à sua frente. Será que uma massa seria realmente estupenda como as que os chefes de TV fazem? Ou eles apenas costumavam usá-la porque as fotografias ficavam boas em seus livros de culinária? A tarefa de cozinhar no emprego seria divertida. Eli sempre apreciar essa arte, e até mesmo havia feito alguns cursos para aprimorar suas técnicas, antes de Chloe ter nascido. Durante os últimos anos, isso havia se tornado quase uma obsessão. Mas desde que ela esteve longe do trabalho e com muito tempo livre cozinhar havia se tornado uma maneira perfeita de se manter ocupada. Curiosamente, esse era o único dom que pareceu ter continuado sem nenhuma falha desde o acidente. Ela não sabia por quê. Talvez o talento especial para combinar sabores e texturas fosse mantido em uma parte diferente do cérebro. Uma que não for afetada no momento em que o carro capotou. Mais uma vez, ela teve a sensação de que o mundo estava escapando, deixando-a isolada em uma bolha invisível. Automaticamente, Eli levou os dedos de uma das mãos ao medalhão, enquanto tentava se distrair com o livro. Inicialmente as letras pareceram borradas e as figuras se recusaram a ficar dentro do foco. Contudo, ela piscou por duas vezes, forçando os olhos a trabalharem em harmonia e, eventualmente, tudo voltou ao normal. A TV ainda estava com o volume baixo ao fundo e Eli virou o rosto para assistir. O que show que ela esteve ouvindo havia terminado, dando lugar ao próximo programa. Parecia se tratar de algum tapete vermelho, que obviamente iria preencher a programação da TV pelo restante da noite. Uma entusiasmada repórter, vestindo uma blusa decotada, agarrou o microfone e tentou disfarçar que estava tremendo diante do vento forte de março. Nesse momento, uma animação gráfica surgiu na parte inferior da tela. Eli se sentiu estupefata e, então, inclinou-se para a frente em um esforço de se aproximar da televisão. Qualquer coisa que a ajudasse a ordenar as imagens que seus olhos estavam captando. É o meu. É ele. O livro foi deixado no balcão esquecido, e o dedo indicador que ela havia usado para examinar a lista de ingredientes. Ingredientes. Agora pairava inutilmente no ar. Eli pulou da banqueta, caminhou em direção à pequena TV e, pressionando um botão, aumentou o volume. Mark Wilder. Era o que dizia a legenda na parte inferior da tela. Seu novo chefe. Meu Deus, agora ela podia ver por que Ginny havia ficado tão emocionada com a notícia. Certamente, o homem era lindo, com os cabelos escuros e desalinhados e um sorriso perfeito. Perfeito. Não que essas coisas realmente importassem quando se tratava de relacionamentos duradouros. Um sorriso perfeito não significava nada se o homem em questão fosse superficial egocêntrico. Ela estava muito mais interessada em um homem que tivesse um bom coração. Seus olhos se voltaram para Mark Wilder novamente. Ele deveria ter a mesma idade dela. Trinta e poucos anos? Possivelmente mais velho, se ele estivesse envelhecendo com saúde. E vamos encarar os fatos, esse tipo e homem normalmente se preocupa com a aparência. Mas quem ele era por baixo da camisa branca e do terno de grife? E mais importante, como seria trabalhar para ele? Ele endireitou as costas, repousou as mãos nos quadris e franziu levemente as sobrancelhas. Quando Charlie havia telefonado para oferecer esse emprego, ele esteve muito animada para pensar sobre o seu futuro patrão. Na verdade, ele havia sido mais uma rota de fuga do que uma pessoa. Subitamente uma mulher apareceu ao lado dele na tela da TV. Vinte e poucos anos, atraente, trajando um vestido curto e decotado, que evidenciava-lhe os seios fartos e as curvas do corpo. Elis suspirou. Oh, ele era aquele tipo de homem. Que decepção! Porém, a repórter não parecia estar incomodada. Ela se inclinou na direção dele por trás da barreira de metal. Senhor Wilder. Sou Melissa Morgan do Canal 6. Oh, sim! Esse era o nome dela. Isso seria interessante. A julgar pelo que Elis se lembrava, essa mulher tinha uma reputação por fazer perguntas embaraçosas e ser um pouco audaciosa com seus entrevistados. Isso fazia com que grandes celebridades dessem apenas curtas declarações. Você nunca sabia quais segredos suculentos ela poderia fazer as vítimas revelarem acidentalmente. Wilder localizou a repórter e se aproximou dela. Seus movimentos eram ágeis e graciosos. Na multidão, diversos pares de olhos femininos se viraram para acompanhar-lhe os movimentos. Exceto, ironicamente, os olhos da namorada dele. Ela estava olhando diretamente para as lentes da câmera. Por incrível que pareça, a repórter que costumava se comportar de forma calma estava emocionada, admirando-o. Mas não que Wilder parecesse se importar. Os olhos dele sustentavam um brilho travesso, enquanto ele esperava que ela lhe fizesse alguma pergunta. Recomponha-se, mulher! Ele resmungou, enquanto afastava as migalhas de biscoito que estavam sobre o livro de culinária com o dorso de uma das mãos. Melissa Morgan enrubeceu e questionou-o em um tom enlouquecido de voz. Você está confiante de que a sua nova cliente, Cat de Souza, irá ganhar o prêmio de cantor à revelação nessa noite? Continue, Eli encorajou silenciosamente. Prove que estou errada. Seja amável, graciosa e modesta. Walter ampliou o sorriso. A repórter parecia estar prestes a se derreter em uma poça de puros hormônios. Eu tenho muita confiança em Cat, ele declarou em um tom profundo e gentil de voz, mostrando-se demasiadamente sério. Mas então os olhos dele exibiram aquele brilho travesso novamente. Mas é claro que uma assistência não faz mal a ninguém. Como ele conseguia fazer isso? O brilho dos olhos dele era impressionante. Naturalmente, a repórter cedeu ao encanto. Ela praticamente mordeu a própria língua quando fez a próxima pergunta. Em resposta, Wilder apreciou a atenção que estava recebendo, enquanto flertava deliberadamente com ela. Bem, talvez ele não estivesse flertando exatamente, mas ele tinha que estar fazendo alguma coisa para que ela se mostrasse tão emocionada. Ele alcançou outro biscoito de dentro do pacote, sem desviar os olhos da tela da televisão, e sem querer, derrubou o pacote no chão. O homem parecia estar gostando do fato de milhares de espectadores estarem capturando cada segundo do seu ego massageado pelo público. E o mais irritante era que ele respondia a cada pergunta que os repórteres lhe faziam com o charme inabalável, sem perder a calma em nenhum instante. A emoção que a repórter sentia parecia não ter fim. Estou certa de que você não está surpreso em descobrir que, devido o seu sucesso como um dos altos executivos de gravadora, o Glows Magazine o nomeou como o solteiro mais cobiçado da lista anual deles. Wilder repousou as mãos contra o peito, simulando surpresa. O quê? De novo? Oh, que ótimo! Autodepreciativo bem como tímido e reservado. Não seria nada fácil trabalhar para esse homem. Felizmente Charlie dissera que ele dispendia boa parte do ano em viagens ou em reuniões intermináveis. A expressão de Wilder ficou séria e ele fitou a repórter diretamente nos olhos. Bem, então é melhor que alguém se apresse e se case comigo. Wilder percorreu o olhar entre a multidão, exibindo um largo sorriso. Alguma interessada? A repórter enrubeceu e gaguejou. Seria apenas a imaginação de Elie ou ela estava realmente pensando em pular a barreira de ferro? E Elie não achava que a repórter fosse a única. Algo na cena fez lembrar um programa ecológico que era exibido nas noites de sábado e que ela vira recentemente. Sobre animais selvagens, um tumulto no presente momento seria quase inevitável. Elie fechou o livro, ignorando as migalhas que voaram no ar, e soltou um suspiro de frustração. A repórter parou de sorrir com afetação e subitamente ajeitou os cabelos com a mão que estava livre. Em seguida, ela endireitou as costas. No segundo tempo, pensou Elie, essa mulher deveria agir como uma profissional. Imagina o quanto deveria ser embaraçoso ser vista agindo daquela maneira em rede nacional. Dessa vez, quando a repórter fez a pergunta, sua avó soou calma e determinada. Foi difícil reconstruir sua carreira depois dos problemas que aconteceram em sua vida pessoal e profissional? A expressão do rosto dela era suave, mas seus olhos exibiam um brilho frio como gelo. Elie quase sentiu um tremor de compaixão por ele. Quase. Um brilho diferente surgiu nos olhos de Mark Wilder. Agradeço por sua preocupação. Ele fez uma pausa e seu olhar endureceu. Boa noite, sorta. Morgan. E então ele simplesmente girou nos calcanhares e se afastou. A repórter ficou boquiaberta. Era como se a sua imagem tivesse sido congelada e tudo que ela fez foi vê-lo partir. A câmera estremeceu um pouco e, depois, voltou a focar a companheira de Wilder. A sorta. Silicon simulou um sorriso e seguiu os passos do namorado, deixando a confusa repórter a procurar por outra celebridade e preencher o espaço vazio à frente do seu microfone. Melissa virou-se para o camerama, demonstrando desespero e, em seguida, a imagem se moveu, focando o tapete vermelho. Eli meniou a cabeça e, pressionando o botão ao lado, desligou a TV. Ela estava começando a temer que essa ideia de novo emprego fosse mais um daqueles impulsos sem sentido que a havia importunado desde o acidente. Apenas mais uma das brincadeiras do seu cérebro. Ela ajeitou o livro de culinária embaixo de um dos braços e arremessou o pacote vazio de biscoitos na direção da cesta de lixo. Porém, errou o alvo. Com alguns passos, Mark estabeleceu a máxima distância possível entre ele e a desesperada repórter. Os flashes das câmeras se voltavam para ele, vindos de todas as direções. Subitamente ele se sentiu desprotegido. Mark esteve entediado o suficiente para ceder à urgência de provocar Melissa Morgan, mas ele havia se esquecido de que por trás da aparência vulnerável encontrava-se uma repórter inteligente. Uma que não hesitava em atacar a jugular de uma celebridade, quando se tratava de obter intrigas do meio artístico. Melissa havia entrevistado alguns clientes da firma dele nos últimos anos, e a oportunidade de um pequeno retorno havia sido muito tentadora para ela. Mas ele não pareceu ter ficado muito contente com isso, não é mesmo? A história que Mark queria que ela focasse nessa noite era a de Cat, a nomeação do prêmio dela, e não em seu passado. Enquanto alcançava uma promissora atriz britânica trajando um vestido longo e elegante, Mark dirigiu o olhar para a multidão, que se inclinava contra a barreira de ferro. Supostamente, ele deveria estar adorando cada segundo da noite. Essa era a vida que ele havia lutado para conseguir. Isso era o que a maioria dos homens sentados em frente à TV sonhava em ter. Tapetes vermelhos, lindas mulheres, carros velozes, lugares exóticos, muito dinheiro. Então, o que havia de errado com ele? Mark meniou a cabeça a fim de afastar o alvoroço dos fotógrafos e os gritos da multidão, e ficou ciente do som de passos determinados atrás dele. Oh, droga! Melody! Assorta! Morgan deveria tê-lo deixado mais perturbado do que ele imaginava. Mark se repreendeu mentalmente por sua falta de cortesia e girando nos calcanhares, aguardou-a. Melody estava apenas alguns passos atrás dele, e conforme ela se aproximou, Mark a guiou gentilmente por um dos cotovelos. A agente de Melody havia procurado sua assistente pessoal há algumas semanas e perguntado se ele gostaria de se encontrar com ela. Era dessa forma que se sucedia a vida amorosa dos ricos e famosos. Os relacionamentos eram praticamente conduzidos por uma terceira pessoa. Meus assistentes vão contatar os seus assistentes. Normalmente Mark não atendia a pedidos como esse, mas ele precisava de uma companhia nessa noite, e Melody era jovem, sexy e estonteante. Exatamente o tipo de mulher de que a mídia esperava vê-lo acompanhado em uma festa como essa. Não importava se ele suspeitava que ela não tinha nenhum anseio romântico no momento em que a convidará para sair. Ou que os boatos tivessem confirmado que uma certa modelo estivesse tentando deslanchar em sua carreira pop. Tudo isso era muito previsível. Melhor assim, ao menos ele sabia o que poderia esperar dessa nova aproximação, ainda que a sua escolha em companhias femininas apenas contribuísse para as intrigas que os tabloides faziam sobre a sua vida pessoal. Mark nem mesmo conhecia metade das mulheres que os jornais alegavam que ele estivesse namorando. E as mulheres com quem ele havia namorado eram exatamente iguais a que caminhava ao seu lado no momento, felizes em usá-lo para os seus próprios objetivos. Ótimo para elas. O mundo é cruel, e desde cedo ele havia aprendido uma parte vital da sabedoria. A mulher que fala sobre amor e compromisso é a mesma que o decepciona quando você menos espera. Mark possuía cicatrizes que conseguiam comprovar isso. Nesse momento eles entraram no interior do velho teatro. Será que eles haviam modificado a decoração do lugar? O local parecia rico e elegante da última vez em que ele esteve ali, mas agora as paredes carmesim eram berrantes, e as folhas de ouro em todo lugar feriam seus olhos. Mark não planejara comparecer à festa de premiação essa noite, mas o dever o chamara. Ou para ser mais específico, o dever havia chorado e implorado ao telefone na forma de sua mais nova cliente, Cat de Souza. Eles alcançaram um lance de escadas e Mark permitiu que Melody subisse à sua frente. Ela trajava um vestido brilhante prateado com abertura nas costas, e um decote que quase chegava à altura do umbigo. O tecido se aderia em todas as curvas do corpo feminino. E Melody certamente possuía curvas. Mark fez o seu melhor para apreciar essa visão, mas sua pulsação estava alarmantemente regular. Apenas mais um sinal do quanto ele estava mal-humorado nessa noite. Deveria ser a fadiga e a irritação causada pela mudança de fuso horário após o longo voo. Um funcionário do teatro os conduziu até a mesa que estava reservada para eles na frente do auditório. Cat já estava acomodada à mesa com seu mais novo namorado. Esse era um baterista, ou algo do tipo. Mark puxou a cadeira para que Melody se sentasse e fez as introduções, antes de se inclinar sobre a mesa na direção de Cat. Está nervosa? Cat sacudiu a cabeça ligeiramente. Ligeiramente. Desculpi-me por tê-lo acordado e choramingado ao telefone no outro dia. Ela deu uma pausa para enrolar um dos cachos longos e escuros ao redor de um dedo, antes de erguer o rosto e encará-lo novamente. As diferenças de horário são tão confusas, e eu estava um pouco nervosa. Ele se lembrava. Tecnicamente, embora ele tivesse sido o primeiro a descobrir Cat, depois de ter passado por ela, quando ela fazia uma apresentação no metrô, ele ainda não era o empresário dela. Mark era cuidadoso em não se aproximar demais de suas clientes hoje em dia, e normalmente deixava o trabalho pesado para os seus sócios júniores. Ele esteve no negócio durante tempo suficiente para ser respeitado, e havia viajado em mais ônibus de tour e dormido em mais estúdios durante noites inteiras de sessões de gravação do que quisesse se lembrar. Mark tinha colocado Sasha para trabalhar com Cat. Sasha era uma jovem disposta, informada, que fazia parte do seu time de funcionários e possuía potencial para ir longe. Mas onde Mark havia esperado união feminina só houve conflitos. No final, ele decidirá intervir e assumir um interesse ativo por alguns meses, impedindo o desenvolvimento dos conflitos. Cat tinha apenas 17 anos de idade, e estava um pouco eufórica por ser o centro das atenções. Ela precisava de estabilidade no momento e não de brigas constantes. Afinal de contas, uma cliente feliz era uma cliente produtiva. Mark sorriu de volta para Cat e esperou que ela terminasse de remexer nos cabelos. Quem precisa dormir, afinal? Ele indagou, piscando um dos olhos para ela. Estou tão contente por você ter mudado seus planos e voado para a festa no último minuto. Estou nervosa. Não sei se tenho mais medo de ganhar ou perder. Isso não é loucura? E eu admito que preciso do máximo apoio possível. O desleixado músico ao lado dela sorveu um longo gole da garrafa de champanhe, antes de produzir um orgulhoso arroto. Mark mudou de posição para bloquear a visão que estava tendo dele e se manteve atrás do enorme arranjo de flores no centro da mesa. Ótima escolha de apoio, Cat. Primeira classe, pensou Mark. Mais uma prova de que a sua cliente era jovem e ingênua e definitivamente precisava de um guia. Nesse momento, Cat alcançou a taça de champanhe à sua frente e levou-a em direção aos lábios. Em um reflexo, Mark estendeu um dos braços, impedindo que a taça chegasse ao seu destino. Ei! Ele retirou a taça que ela segurava em uma das mãos. Não faça isso, jovenzinha. Você é menor de idade. Cat franziu as sobrancelhas e apontou o dedo indicador na direção dele. Espere aí, Mark. Você não pode me dizer o que fazer. Você apenas cuida da minha carreira e não da minha vida pessoal. Bem, tecnicamente ela estava certa. E se tivesse sido qualquer outro cliente de sua agência, ele não teria se intrometido. Mas não parecia certo ficar sentado ali sem fazer nada. Você está certa. Eu não posso lhe dizer o que fazer, mas eu posso orientá-la. É meu trabalho cuidar dos seus interesses. Afinal, é assim que eu ganho os meus 15%. Ele repousou a taça em um local fora do alcance dela, ao lado do arranjo de flores. De qualquer forma, você não vai querer estar embriagada quando receber o prêmio mais tarde. E eu digo quando e não se receber. Essa tática sempre funcionava. Mark ergueu uma das sobrancelhas e esperou vê-la se derreter. O olhar de fúria que Cat exibia pareceu ter suavizado um pouco. Garotas da idade dela poderiam ser extremamente teimosas. Ainda bem que ele possuía o dom de encantar cada pessoa do sexo feminino com quem se deparava, não importa se tivessem 9 ou 90 anos de idade. Cat continuou fulminando-o com o olhar, mas Mark sabia que havia vencido. Ele deixaria que ela desistisse naturalmente sem precisar pressioná-la. De qualquer forma, a água é melhor para a minha voz, ela disse, inclinando-se na direção do namorado e beijando-o com ferocidade, em um ato de rebeldia. Mark virou-se para chamar um garçom e exibiu um sorriso de satisfação, enquanto seu rosto estava virado para o outro lado. Seis meses atrás, ninguém ouvirá ainda falar em Cat de Souza. Mas apesar da imaturidade, ela possuía uma voz maravilhosa e comovente. Além disso, Cat também compunha incríveis canções românticas e tocava violão acústico como acompanhamento. A estreia de Cat havia sido um sucesso, levando-o a uma fama instantânea. É claro que a firma e os contatos dele haviam ajudado, mas Cat possuía dez vezes o talento de alguns dos seus outros clientes. Conseguir um contrato de gravação havia sido fácil. Agora ele apenas precisava se certificar de que a pressão e a insanidade da indústria musical não a desviassem do caminho antes que ela conseguisse chegar ao seu destino. Mark observou arroer a unha do polegar. Cat possuía um grande talento, mas ainda era apenas uma garota assustada. Ele estava contente por ter decidido apoiá-la nessa noite. Mark sentiu uma inesperada onda de cansaço invadir seu corpo. Ele suprimiu um bocejo e ignorou a forma com que suas pálpebras estavam pesadas. Essa seria uma longa noite. Uma vez que Eli havia se alimentado com algo mais satisfatório do que os biscoitos de chocolate, ela decidiu fazer um tour em Larkford Place. No dia seguinte, ela apanharia os adesivos e rotularia cada porta da casa. Parecia haver centenas delas, todas levando a ambientes e corredores inesperados. Claro que ela iria retirar os adesivos coloridos das portas quando o chefe retornasse. Nem todos gostavam desse tipo de decoração. Mas por enquanto, os adesivos iriam ajudá-la a lembrar a estrutura da casa. Assim, confiantemente, quando ela quisesse cozinhar algo, ela iria encontrar a cozinha e não a área de serviço. Eli teve de recorrer a essa técnica quando retornará à casa de campo depois do acidente, o que parecia completamente ridículo. Como pôde ter vivido em uma casa durante quase uma década e não se lembrar de onde ficava o seu próprio quarto? Mas com o tempo tudo voltou ao normal. E isso também aconteceria aqui em Larkford, se ela tivesse tempo, um pouco de paz e tranquilidade para conseguir se concentrar. Eli agradeceu mentalmente por Charlie ter organizado as coisas de forma que ela tivesse uma semana para se acostumar com a casa antes que o chefe chegasse de onde quer que estivesse acontecendo a premiação. Será que Charlie havia mencionado Nova York? Conforme passeava pelo local, Eli ficou satisfeita em descobrir que o interior de Larkford Place era tão adorável quanto o exterior. O ambiente era muito acolhedor. Felizmente o interior não possuía um design inovador com enfeites em vidro e metal, apenas lareiras ornadas, peças decorativas em gesso, tetos altos e antigas janelas. Eli bocejou, sentindo o cansaço dominar seu corpo. A fadiga fazia parte de sua condição, devido ao fato de ela precisar se concentrar em coisas que a maioria das pessoas fazem automaticamente. E o dia havia exigido muita energia mental e emocional. Não era de admirar que ela estivesse pronta para desmaiar de sono. Agora era o momento de verificar a dependência de empregada acima dos velhos estábulos, para que pudesse desabar na cama. Eli apanhou algumas bagagens que estavam no porta-malas do carro e subiu as escadas, rumo ao seu novo lar. Mas quando abriu a porta, o desagradável cheiro do carpete molhado invadiu-lhe as narinas. E não foi difícil descobrir o motivo. A água estava gotejando através de uma rachadura no teto, e o chão da sala de estar parecia ter se transformado em um lago. Ela não poderia dormir aqui essa noite. Então, Eli carregou as malas de volta à casa principal, subiu as escadas e entrou em um dos quartos de hóspedes no primeiro andar. Após ter deixado uma mensagem com o encanador local e colocado algumas paninhas de cozinha embaixo do teto danificado a fim de conter o vazamento, os bocejos começaram a surgir a cada cinco segundos. Eli apenas conseguiu desfazer metade das malas, antes de decidir que era hora de parar o que estava fazendo e rumar para o toalete a fim de vestir o pijama. Em seguida, ela voltou para o quarto e deixou-se cair pesadamente sobre a cama. Mas conforme Eli permaneceu deitada em meio à escuridão, tendo apenas os rangidos da antiga casa como companhia, descobriu que não conseguia relaxar e dormir. Algumas semanas atrás, fugir de casa havia parecido uma ótima ideia, mas agora ela estava pensando melhor sobre o seu impulso. E se os medos implícitos de Charlie estivessem certos? E se não estivesse à altura desse emprego? E ela precisava estar à altura desse emprego, ela realmente precisava, por diversos motivos. Eli tinha acabado de se conformar com o fato de que o acidente não havia apenas destruído a sua família, como também alterado o seu cérebro permanentemente. Ela jamais seria a mesma pessoa que tinha sido antes daquele dia. Nunca mais seria Eli que ela for um dia. Algumas vezes, Eli sentia como se estivesse habitando o corpo de uma estranha, com sua antiga personalidade fitando-a por sobre seus ombros, notando as coisas que ela não conseguia mais fazer, erguendo as sobrancelhas com suas mudanças de humor e falta de elegância. Eli se virou na cama e tentou outra posição. Seria possível assombrar a si mesma? Eli certamente esperava que não. Ela já possuía fantasmas suficientes dos quais precisava fugir. Suspirou e puxou o cobertor um pouco mais próximo do peito. Talvez nunca mais fosse aquela pessoa novamente, mas esse trabalho era sua salvação, sua chance de provar a si mesma e a todos que ela não era uma pessoa inútil. Essa era a sua chance de ser normal novamente, longe dos olhares de crítica e compaixão. Ela seria a melhor governanta que o senhor. Mark Wilder já tivera em toda a vida. Conforme a cerimônia de premiação se arrastou, Mark provou que estava certo. Havia sido uma noite incrivelmente longa. Melody o estava irritando. O exterior era bonito, mas não havia muito no interior que pudesse interessá-lo. Mark tentou se envolver na conversa dela sobre a indústria musical, mas ainda que Melody estivesse tentando desviar a carreira naquela direção, ela parecia extremamente desinformada sobre os negócios. O show tinha sido ótimo, mas ele estava tendo a sensação de que já havia visto tudo isso antes. Os falsos conflitos entre bandas novas e independentes, os velhos músicos se comportando mal enquanto concediam os prêmios, e as costumeiras danças das garotas, vestindo um pouco mais do que cachecóis. Bem, talvez ele não discordasse tanto dos vestidos curtos que elas estavam trajando, Mark pensou com ironia. Ele estava cansado, mas não morto. O único auge da noite foi a vitória de Cat na categoria Cantora Revelação. Ninguém mais deve ter notado a forma como as mãos dela tremeram no momento em que ela segurou o troféu, mas Mark notou. Cat havia aceitado o prêmio com um simples agradecimento e depois, apresentado seu mais novo sucesso, sozinha no palco, apenas com a companhia do violão e um refletor. A plateia esteve silenciosa enquanto sua voz rouca preenchia o ambiente. Quando ela terminou, até a pessoa mais cansada em meio à multidão de músicos e profissionais da indústria aplaudiu. O restante da cerimônia estava sendo uma chatice enquanto Mark tentava manter os olhos abertos. Ele começou a se arrepender das duas taças de champanhe que havia tomado. Ele não havia se alimentado desde o voo dessa manhã, e o álcool estava provocando um efeito desagradável em seu corpo. Em vez de se sentir mais calmo, Mark se sentiu ainda mais irritado. Tudo o que ele queria fazer era ir para casa e descansar durante uma semana inteira. Quando a cerimônia se aproximava do fim, Cat se inclinou na direção de Mark. — Você vai à festa depois da cerimônia? Melody, que escutava a conversa, pareceu ter ficado esperançosa. Mark meniou a cabeça. — Estou exausto. Vou para casa. E dando um suspiro, finalizou, para a minha cama. Melody pareceu ter ficado ainda mais esperançosa. — Hum, eu não acho, querida. Era o momento de ele sair dessa situação. De qualquer forma, Melody ficaria feliz em comparecer à festa e se unir aos jovens das bandas. Mark beijou-a educadamente em uma das faces. — Sei que estou sendo tedioso, mas por que você não participa da festa com os outros? — Tenho certeza de que Cat e... — E... — Razor? Cat o lembrou. — Razor irão cuidar de você. Melody pesou suas opções por um instante, e decidiu que a oferta não era tão injusta. — Está bem. Ela concordou com um sorriso. Mark se afastou, deixando o teatro pela porta dos fundos, satisfeito em se distanciar do alvoroço dos paparazzi, conforme as celebridades cruzavam o tapete vermelho da entrada. Apanhando o celular de dentro de um dos bolsos do paletó, ele chamou um táxi e pediu para que o motorista o encontrasse em uma travessa próxima dali. Em seguida, Mark passou os dedos de uma das mãos entre os cabelos escuros e desalinhados, antes de caminhar através da rua estreita. Somente depois de ter saído da sombra do teatro, ele desabotuou o primeiro botão da camisa e inspirou profundamente o ar fresco da noite.